Bendita e Lovada Valei-me meu padrinho Circe A mãe de Deus das Candeias Valei-me meu padrinho Circe A mãe de Deus das Candeias Ok caminho tão longo E cheio de pedra e areia Ok caminho tão longo E cheio de pedra e areia Valei-me meu padrinho Circe A mãe de Deus das Candeias Valei-me meu padrinho Circe A mãe de Deus das Candeias No caminho de Juazeiro Nunca ninguém se perdeu No caminho de Juazeiro Ninguém nunca se perdeu Por causa da luminura A mãe de Deus das Candeias A luz da fé que nos guia aqui Nos reanimou A luz da fé que nos guia aqui Nos reanimou Formamos grande família De Cristo nosso Senhor Formamos grande família De Cristo nosso Senhor Padre Venturelli Os romeiros estão chegando Quai, seu app de vídeos curtos A luz da fé que nos guia aqui